Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Meia Miqueias, que é titular contra o ABC, planeja confronto em Natal meio-campista Miqueias, que ganhou a confiança do técnico Cláudio Tencati nos últimos jogos pelo Criciúma, tem boas expectativas para o próximo jogo do time neste final de semana. Os treinos desta semana indicaram que o jogador será titular no confronto. Tigre marca fora de casa contra o ABC no estádio Frasqueirão neste sábado, dia 8. A partida acontece pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, atentamos para a posição do ABC na tabela, principalmente porque sabemos da força de sua equipe nas jogos em casa, então na próxima rodada, vamos mostrar o resultado dos treinos, e tentar o melhor resultado, enfatizou Meia defensivo. O Tigre é atualmente o terceiro colocado no campeonato. Está invicto a quatro jogos consecutivos, três deles fora de casa. Jogamos fora como se estivéssemos jogando em casa. Acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, nossa equipe é um grupo muito trabalhador. Então, tenho certeza que se continuarmos assim e mostrarmos as melhores atuações, vamos conseguir o melhor resultado possível, enfatizou.